Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu corpo arde de paixão, quero te esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance pra mim, tirar do peito a dor tão ruim Amor, mas você não viu que eu chorei demais Quero que tire do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem É só tu, meu bem Não, 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 não Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu corpo arde de paixão, quero te esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance pra mim, tirar do peito a dor tão ruim Amor, mas você não viu que eu chorei demais Quero que tire do meu peito essa dor Só você neném tem o que ninguém mais tem Não, 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 não DJ Topo